Fala Rapaze, agora eu vou passar para vocês o lindo Lago do Amor O que eu vou fazer basicamente em todas as partituras que a gente for tocar, todas as músicas É de adaptar o máximo possível, ou seja, eu vou mexer em algumas coisas na partitura Para que as duas turmas consigam tocar a mesma coisa Eu vou facilitar um pouquinho em alguma coisa e outra, enfim, mexer um pouquinho Para a gente conseguir, enfim, todo mundo tocar a mesma coisa, tanto os avançados quanto os iniciantes No compasso 3, tem uma escala ascendente aí começando no Ré, chegando até o Mi agudo Essa escala chega em uma nota, no Mi no caso, que nem os avançados conseguiriam tocar com facilidade Quer dizer, enfim, incômodo Então eu teria que mexer de qualquer jeito Então eu vou mexer nessa escala a princípio e vou falando as partes que eu vou mexer Vou tocar agora e depois eu falo o nome das notas Aí o início dela eu vou fazer tudo uma oitava abaixo Para ficar igual Botei o metrônomo a 60 Para quem quiser acompanhar Três Aí no caso o que eu toquei foi Então beleza, isso é a introdução Aí a melodia Aí repete Eu estou fazendo, basicamente, só para os avançados ficarem ligados Eu estou fazendo tudo basicamente uma oitava abaixo Porque é mais fácil os avançados se ligarem nas notas e colocarem para cima Do que os iniciantes pensarem para as notas embaixo Então eu já estou fazendo tudo uma oitava abaixo Quem quiser fazer uma oitava acima pode fazer, sem problema E aí o que eu toquei foi Lá, dó, lá, ré, dó, si, lá, sol Lá, dó, si, lá, sol, sol, lá, sol, mi Mi, fá, mi, mi, ré, dó, si, lá Lá, fá, fá, sol, fá, fá, mi Vou fazer mais uma vez? Vou fazer uma oitava acima agora Essa nota aqui, eu acho que ela é um pouquinho aguda Ainda mais para a gente tocar em cortejo Talvez exija muito Então uma dica é fazer uma oitava abaixo mesmo E aí aqui se quiser voltar, volta Mas é isso Enfim, é isso Aí a gente enfim vai para o refrão Vou botar um pouquinho mais lento Porque eu estou achando ele rápido Para a leitura, para falar o nome das notas Eu estou achando ele rápido 45 É porque está subdividido, está tudo dobrado o tempo Então Seria como se fosse Se tivesse a 90 Aí o refrão É Isso repete quatro vezes aqui na partitura Que seria Lá, dó, lá, dó, lá, dó Lá, ré, dó, si, si Lá, dó, si, lá Sol, lá, dó, si, lá Lá, dó, lá, dó, lá, dó Lá, ré, dó, si, si Lá, dó, si, lá Sol, 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 lá, lá Uma coisa que eu sempre falo lá no grupo da gente de aula Tentem cantar Quando eu estiver cantando Cantem também o nome das notas Para a gente acostumar Tentem memorizar sem precisar do instrumento Onde está as notas Aí a gente volta para a introdução E aí a música é só isso Bem simplesinha, bem molezinho Eu vou fazer ela toda de novo Uma oitava acima Só para quem quiser praticar Enfim, tocar em cima Pode tocar E quem quiser E aí depois eu vou repetir Fazer ela toda de novo Uma oitava abaixo Eu vou fazer exatamente como está escrito Não vou mudar nada Só para vocês se ligarem A única coisa que eu vou mudar Que foi o que eu falei anteriormente É o compasso 3 Que em vez de fazer escalar ascendente Eu não vou fazer ela ascendente Eu vou fazer um arpejo de ré menor Vou fazer ré, fá, lá Voltar para o fá E aí eu sigo a melodia Que seria isso aqui Mi ré, fá, lá Aí eu volto Fá, mi, dó, lá, sol Volto para a melodia Vamos lá Vou fazer uma oitava acima Um Três Aí tem um ritornello Eu repetiria Mas vou seguir Vou para a parte um Aí repete isso de novo Essa parte um Aí o refrão É a mesma coisa Aí repete E é isso Aí depois a música Volta para o um Refrão E depois a introdução Agora eu vou fazer Vou fazer ela de novo Agora uma oitava abaixo Três Então, eu vou fazer ela de novo A CIDADE NO BRASIL Aí é isso Praticando isso daí, essa música é bem fácil A gente resolve as questões de pra onde vai, de onde vem nos ensaios